Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo, hoje estou aqui com o que vocês querem, que são as mudanças da nova temporada, que é a temporada O Mundo das Maravilhas, o bonde da... Tá, seguinte, essa temporada vai começar já 1º de Março, a gente vai falar aqui das novas copas, mudanças de golpes, expectativas e é isso, já fiz umas pequenas simulações aqui, já vi umas coisas interessantes que a gente pode citar, é... Mas é aquilo né, não dá pra ter sempre certeza do que vai acontecer, mas a gente vai falando aqui, vamos lá, começa já 1º de Março né, tem aqui todas as copas que vão começar, a gente vai começar com Grande Liga e Copa Elétrica, lá embaixo a gente fala um pouco das copas que tem a explicação melhor, aqui são as datas, Copa Florida, pelo que eu sei isso aqui é uma copa nova, com certeza é, eu sei que eu fiquei um tempo sem jogar, mas eu já fiz umas análises dessa copa aí, e a galera não sabia muito sobre ela, porque ela é uma copa nova, ela vai continuar duas semanas aqui, não sei o que... Temos aí a volta da Ulta Premier, finalmente a Ulta Premier voltou, e ela vai voltar bem diferente, porque a gente tem umas mudanças nessa temporada de alguns pokémons e alguns golpes que são importantes pra Ulta Premier, que são bem... aparecem bastante na Ulta Premier, então essa Ulta Premier vai ser bem diferente do que a gente tá acostumado né, Copa Selva... Cara, eu tô quase certo que essa Copa Selva se chamava Copa Selvagem, mas tudo bem, da Great aqui, tananã, tananã, Great Ulta... Cara, eles lançaram um Mega Premier aqui, Mega Premier, eu tô quase certo que é a Master Premier, velho, eles lançaram um Mega Premier, que pra mim não faria nenhum sentido, Uma Copa Premier com Mega Evolução, tá ligado? Os caras lá usando pokémon de 5 mil de CP e você não tem nenhum lendário pra responder, tu vai responder com o seu pokémon de 2 mil e 3 mil e 200... Então, eu acredito que isso seja a Master Premier, né cara? Mais vindo daniante, a gente nunca pode duvidar de nada, né? Beleza... Ah, isso aqui eu não vou ler, essa última parte, Remix da Great, lá embaixo tem... Isso aqui, vamos lá, é os dias que você vai poder fazer mais batalhas em um dia, né? Temos aí então no sábado a... sábado 4 de maio a domingo 5 de maio, dois dias, né? O final de semana que você vai poder fazer 100 batalhas em cada um dos dias, né? Vai dar 4 vezes mais 2 e é isso, né? E vai ter uma pesquisa, não esqueçam de comprar essa pesquisa, que normalmente essa pesquisa dá temelite, umas paradas assim, não esqueçam de... Comprar não, desculpa, de completar, não é comprar não, é de graça, é de graça, né? Grátis, beleza. Então você pega essa pesquisa, normalmente tem que fazer umas 10 partidas lá, só 10, 20 partidas, 10 vitórias, e você vai ganhar um temelite. Nessa temporada foi assim, então não dá esse mole, galera, é temelite de graça. É... isso aqui é um outro dia que você vai poder fazer... uma semana, na verdade, né? Que é a semana dos campeonatos, que durante a semana inteira você vai poder fazer 50 partidas num dia, né? Não tá falando nada sobre pesquisa, provavelmente não. Então, ó, pesquisa você tem que lembrar. Começou a temporada, abre a loja e compra o pack lá das 500 vitórias, que dá vários times elites, vários doces GG, várias coisas. Começou a temporada, tem que comprar no início, galera, não dá mole. Se você chapa depois, não dá pra comprar. E no dia lá você completa essa pesquisa aqui também. É que você compra de graça na loja, tá? Isso aqui é as recompensas, quando você... se você tiver... pegar a recompensa no rank 1, você vai ganhar um Primeape, no rank 6, você vai pegar um polivrete, né? Três vitórias no set, você tem um encontro. Dano no 21, né? Ace, 2 mil pontos. 22, Veterano Gumi. E 23, Jangma Amor, né? 2750. E Pikachu Libre no Legend. Nenhuma diferença, né? Primeape que não tava vindo. Isso aqui é o que começa a vir a partir disso. Então, tipo assim, depois que você já passou do rank 1, você pode pegar Machop na recompensa, Marry, essas porcaria todas, Karbink a partir do 6, Marock de Alola a partir do 11, Lictang a partir do 11, Lendários a partir do 20, né? Lembrando, né? Até o rank 20 é o tutorial do jogo, você ainda não tem pontuação. Você consegue pegar rank 20 com qualquer time. Tem vídeo aqui no canal ensinando a pegar rank 20, tá? No card. Não precisa ganhar, não precisa saber nada de PVP. Você só não precisa ser idiota e na hora de comer, não comer com a mão, né? Você só precisa ter um básico do raciocínio. Você pega rank 20 com qualquer time. E aí, a partir do rank 20 que você sai do tutorial, começa a valer, vem a pontuação. E aí tem o rank 21, Ace, 22, Veterano. E 23, Expert. E o 24, que é o Legend, que é 3 mil pontos. Tá certo isso aqui? Não sei, mano. A qualidade tá tão ruim do bagulho que eu não tô nem vendo. Tá parecendo 3... Não sei, velho. Enfim, é isso. E aí a galera reclama que realmente tá vindo muito... Tá muito difícil vir em lendário. Só que é o seguinte, a partir do rank 20, pra vir em lendário, você vai tá rolando lendário entre todos esses aqui. Tá ligado? Esses pokémons todos aqui são 15 opções. Então você quer pegar o lendário. E além disso, a gente sabe que ele bota a chance... Além da antes que bota a chance do lendário baixa. Então é muito difícil pegar lendário mesmo. Aqui, o passe de pesquisa que eu falei. Que você ganha os TMs, né? Um TM com 400 vitórias, um TM com 500. Mas ganha muita coisa ainda. Doce de GG raro. Então você tem que pegar. Começou a temporada, pega. Porque depois ele some. Essa aqui é a pose dessa temporada, né? E as roupinhas que tu vai ganhar, né? De acordo com cada porcaria. Nada demais. E vamos para as copas. Vou explicar as copas. Copa elétrica. Essa copa já rolou. Quem era o roubado nessa copa? Lux Ray com poder oculto de terra. É completamente roubado. Ah, eu tenho Lux Ray Shadow. Ah, eu tenho Lux Ray Shadow. Ele tá com poder oculto de gelo. Tem que mudar? Não. Poder oculto não se muda. Ele veio no Pokémon poder oculto com uma tipagem aleatória. E você não consegue mudar. É o Pokémon mais roubado nessa copa. Essa copa é uma merda. A galera usa muito Graveler também. Tacando pedra. E basicamente é isso nessa copa. Usa Graveler Shadow, Golden Shadow e Lux Ray. Mas parada, essa copa eu não curto muito. Vamos lá. Copa florida. Essa é a novidade. O que que pode nessa copa? Água, planta e fada. Baniram Toshapex, baniram Mantini. Não baniram Tentacruel, mas baniram Toshapex. Então fica ligado aí. A gente já fez umas análises nessa copa. Eu acho que Tentacruel tá muito forte. Outra coisa muito forte. Venossauro é muito forte de Safe Switch. São pouquinhos counters que o Venossauro vai encontrar. Ele pode perder o Safe Switch? Pode. Mas ele vai cobrar um escudo. Então ele é muito forte aí. Quem eu vi aí que o maior counter do Venossauro seria... Mawili Shadow, mano. Mawili. Ou comum também, tá ligado? Com presa de fogo. Só isso. Então Tentacruel é muito forte. Venossauro é muito forte. Pelipper é legal. Só que o Pelipper é o problema que ele vai ter que muitas vezes dar Hurricane, Furacão. E até ele chegar no Furacão é meio foda. Por isso que banheira a Mantine. Porque a Mantine é um Pelipper que não precisa dar o Furacão. Tá ligado? Por isso que banheira a Mantine. É as dos ares. Mas tá legal. Mawili é legal. Outra coisa que eu pensei. A galera usando Tentacruel que tá muito forte. E muitas vezes Venossauro junto. Os Pokémons que tem confusão podem fazer uma graça. Que são Slobro. Que vai ser o anti-meta. E até Golduck. Golduck Shadow. Mas eu acho que o Slobro vem melhor aí, galera. Outro Pokémon que eu também pensei que talvez possa fazer alguma coisa nessa Copa. Seria o Golizopode, mano. Golizopode aí com a tipagem de inseto e água. Interessante por quê? Porque ele vai ganhar até dos Mudboys. E por quê? Porque Mudboy também vai ganhar do Tentacruel, né? O Skash, Swampet, essas porra aí. Resiste os golpes venenosos. Dão super eficaz com os ataques de terra. O Skash principalmente. E aí o Golizopode pode ser um bom counter. Além dos plantas, óbvio, que vão ganhar do Mudboy. O Serpério aí. Vamos ver. Essa Copa aí eu quero dar uma testada aí. Ultra Premier está de volta, né, galera? Ultra Premier finalmente. É a Copa que dá Ultra sem os lendários, né? Sem Míticos, sem Ultra Beasts, né? Muito legal aí, finalmente. Mas ela vai estar bem diferente. E daqui a pouco a gente comenta quando os golpes... Comentar os golpes a gente comenta as diferenças. Copa Selvagem, né? Eu acho que essa Copa já existiu... Copa Selva, né? E era Copa Selvagem, né? Baniram aí o Gligas, estão fisque, né? Tem muita coisa. Planta, elétrica, venenoso, terrestre, invador, inseto, sombrio. Um pouco difícil fazer uma análise dela agora. Com tantas opções, teria que ser uma análise um pouco maior. E a gente vem pra Mega Premier, que eu espero muito, Niantic. Que seja mais ter Premier. Não podem Pokémon Endário, Mítico ou Tri-Creatura. Ah, mas não tá falando que não pode Mega. Eu sei, mas também nunca fala, tá ligado? Na Premier da Ultra também não fala que não pode Mega. Então eu acredito que seja a mais Premier que eles erraram aí na tradução. Então tá de volta finalmente ela. E eu acho que vai ter umas pequenas mudanças nela. A gente te fala daqui a pouco. Vamos lá. Great League Remix, né? Essa Copa é sempre legalzinha de jogar. Porque ela é uma Great League que tira normalmente aquilo que tá aparecendo pra caralho. O problema é, ela não tira o da última temporada. Ela tira tipo de duas temporadas atrás. Três temporadas, não tenho certeza. Com qual temporada eles estão tirando. E aí o que acontece? A Nihie Leip vai aparecer pra caralho. Polivrete vai aparecer pra caralho ainda, né? Pelo menos tiraram o Iggly Tuff, que é chata pra porra. Tiram o Baixodon, tiram o Red. Mas Polivrete e a Nihie Leip eu acho que deve vir aí legal ainda. Frozeless costuma ser um excelente Pokémon nessa Copa. Ainda mais que quando tiram Umbreon, Red Shield e Lictang. Vamos lá. Vou falar um pouco da Frozeless Shadow. Eu não fiz a simulação, tô falando de cabeça. A Frozeless Shadow, ela tinha uns cenários piores contra Red Shield e Lictang. Ela era pior pra Lictang e Red Shield, a Frozeless Shadow. E agora que não tem Lictang e Red Shield, talvez a Frozeless Shadow apareça nessa Copa. Melhor do que a Frozeless Comum. Tô falando assim do que eu acho, né? Mas vamos ver aí também. Não tem Baixodon também, né, velho? Então vamos ver o Frozeless Shadow aí, velho. Vamos lá. É... não vou ler. Novos ataques. Tá, galera. Qual é a questão? Eles não divulgam as informações total do ataque. Eles só estão dando o dano desse ataque. É um ataque da 3. E aí? Um turno, dois turnos, não sei. Tem que ser um ou dois turnos. Não tem como esse ataque ser 3 turnos, porque senão ficaria muito ruim. E não diz a energia. O que que eu acho que esse golpe pode ser? Vamos lá. Eu entrei aqui no PvPolk e entrei na categoria de golpes rápidos pra gente se guiar. Vou botar o link do PvPolk se você não conhece aí nos comentários, se você quiser se guiar. E a gente vê aqui golpes atuais que tem 3 de dano. Isso aqui é o dano, ó. 3. 3. Tá vendo? É... Presente não, né, meu amigo? É... Só isso aqui, né? Provavelmente, por ele ser um golpe que tem 6 de poder em raid, eu acredito que ele seja um golpe de 2 turnos. Então, provavelmente, ele é um golpe de 3 de dano, que vai dar 1.5 por turno, porque ele é 2 turnos, então 3. Então, eu acredito que ele deve ser um clone de Mudshot. Acredito que deve ser um Mudshot de metal. Provavelmente é isso. Beleza. É Pokémons que podem ser legais aí usando. Cara, o Magneton, ele já tem um Thundershock, que é igual ao Mudshot, né? Vocês podem ver aqui, ó. É igual. Então, pode ser mais um clone do Thundershock, só de metal. Então, não vejo muita vantagem ele usar. Eu acredito que é melhor ele estar usando aí o Troca Elétrica, né? A Volt Switch que ele está usando. Não vejo muito motivo. É... Magneton é a mesma coisa. A gente tem esse Wormadam lixo, cara. Esse Wormadam lixo, talvez seja legal aí, galera. Eu pensei em umas paradas aí que talvez ele possa jogar. Na Great Aberta, um pouco mais difícil. Mas é porque antes ele só usava Confusão, né? Confusão não é um golpe muito legal pra Great Aberta. Talvez com esse golpe aí ele faça uma apareçãozinha aí. Você tem que fugir de fogo. Talvez ele apareça aí. Talvez umas temáticas. Bronzong, mano. Também mais um que tem Confusão. E Confusão, como a gente sabe, poucas vezes ele é legal, né? Ele é legal na Copa Psica. Mas aí com esse golpe, acho que ele pode ficar mais legal. Não sei se ele vem com tudo pra Great. Pra Great, até porque a gente não tem certeza do golpe. Mas pode ser legal porque o Bronzong tem vários carregados. Vários. Tem uma gama de carregados enorme. Então, carregando muito rápido. Ele com carregados potentes pode funcionar em, talvez, algumas temáticas. E isso aqui eu acho que... Eu acho que é meme. Mano, talvez o Clank seja melhor do que o Clink-Clank. Mas eu acho que é meme. Isso aqui eu não vou muito... Eu acho que eu prefiro ir no Magnezone ou Magneton aqui nessa brincadeira. Vamos lá. Psy Wave, ataque ágil. Veja, esse golpe também tem 3 de poder. Eles não divulgaram informações. Mas como eles dão 4 de dano só em raid, eu acredito que ele seja um golpe de 1 turno. Então a gente vai comparar com golpes de 1 turno aqui. O golpe de 1 turno com 3 de poder que a gente tem é aqui, ó. Leak. Provavelmente ele seja um clone do Leak, né? Então é um golpe que vai dando muito dano assim. E não gera energia tão rápido, mas vai dando muito dano assim. E somando com carregados ele pode ser legal. O que a gente tem aqui que tem isso? Mr. Mime eu acho meme. Mr. Mime eu acho bem meme também. Não vejo muito motivo e tal. Porque não tem nem stab. Cara, Lunatune eu acho que é a parada aí que eu botaria uma ficha no Lunatune. Ah, mas o Solrock não é igual ao Lunatune? O Solrock e o Lunatune tem os mesmos status. Só que o Solrock tem Psyc, que foi nerfado 30 vezes. E o Lunatune tem Moonblast. Cara, eu acho que o Lunatune pode aparecer aí. Pode fazer uma graça aí, galera. De verdade, eu acho que o Lunatune pode fazer uma graça. Com Moonblast, Rock Slide e Psy Wave aí. Pai pressãozinha, chega um carregado e depois farma o cara. E o Malamar, ele usava o Psycho Cut. Qual era o problema do Malamar? Muitas vezes ele usava o Psycho Cut, ele dava um carregado e tirava 80% da vida do cara. E depois ele não farmava. Esse que era o problema. Com o Psy Wave, provavelmente ele dê um carregado e consiga farmar. Lógico que ele vai chegar mais devagar no carregado. Mas ele vai ter um potencial de farm legal. Então, eu acho que é uma parada interessante aí. O Malamar pode vir. Lembrando que o Malamar tem CP até pra Ultra, hein, galera. Então, dá sim pra ele, talvez, dar ali um carregado e farma. Na Ultra tem que ser dois carregados, né? Infelizmente, né? Ele vai ter que dar dois carregados e farmar aí. Porque pro Psycho Cut, que ele tinha, não farma nada. Então, se ele não matar o cara no carregado, ele não mata no rápido. Com esse golpe, se for um clone de Lee, que ele consiga levar o finalzinho da vida aí. Pode ser interessante. Miss Magic, eu acho que é meme também. No que? E, sei lá, mano. Numa copinha? Não sei. Não quero fazer análise de copinha, galera. Desculpa. Vamos lá. Vamos aí pra um novo golpe, que é o Sim de Ataque. Ataque de Areia, tipo Terra. Galera, esse golpe aqui, você tá vendo que ele tem dois de dano. Dois de dano. Então, ele só pode ser um golpe de um turno. Não tem como ser dois turnos, porque, cara, golpe de um de dano não existe. Se for dois turnos, ele vai ser um de dano por turno, não existe. Então, galera, muito provavelmente, a gente vê aqui, golpe de dois danos. Ele é um clone do Furry Cutter, mano. Como é que é Furry Cutter em português? Ira de Inseto? Sei lá, mano. Não sei como é que é o nome do seu golpe. Que é um golpe que não fez muito sucesso. Provavelmente, ele tem que ser esse golpe. Vai ter que ser quatro de energia. Não pode ser cinco de energia, porque senão ele seria o melhor golpe de energia do jogo, junto com o Locom, que é cinco de energia. E não tem como ser quatro e meio, porque não existe nenhum golpe que o dano é com vírgula. Ele pode ser vírgula nos turnos, mas no normal não tem. Você pode ver todos os golpes. É doze, cinco, quatro, nenhum tem vírgula. Ele só tem vírgula quando é por turno. Então, provavelmente, é clone dessa merda aqui. Dois e quatro de energia. E aí, a gente volta lá e vê. Cara, o Sand Slash, ele tem Mud Shot. O Mud Shot, se a gente for ver, é 1.5 de dano por turno e 4.5 de energia. Esse vai ter menos energia. Então, todo mundo que tem Mud Shot, eu não vejo motivo de aprender esse golpe. Sinceramente, não vejo. Cara, o Linune, ele tem Shadow Claw. Tirar Shadow Claw, eu acho meme, então não vejo. Flagon tem Mud Shot. O Flagon, ele precisa do Mud Shot, porque o Flagon é um Pokémon que depende muito dos carregados. A gente viu na Copa Fantasia aí. Ele chega lá, dá dois Poder da Terra, leva a porra toda. Dependendo do que for, é um Poder da Terra e um Garra de Dragão. Dá dois Poder da Terra, leva o Azumarill. Então, ele precisa chegar num carregado rápido. Então, ter um golpe que dá menos energia e mais dano, não vejo vantagem nele nem um pouco, mano. Cara, eu também não vejo motivo pra essas porra aqui usar. Esse Pokémon não existe. Porém, a gente vem aí pra primeira mudança, que é o Whippo Down, galera. Eu vou fazer um destaque especial pro Whippo Down aqui. Agora, a gente vem pro site do Game Press. É um site que tá um pouco desatualizado. Eu vou botar no comentário, mas ele tá desatualizado, infelizmente. Não sei porquê, a galera lá tá doidona. A gente vem pro Whippo Down e a gente pode ver que ele tem status balanceados. Você pode ver aqui, ó, bem balanceado os status dele. Não é o melhor status do mundo, mas é balanceado. E o problema dele sempre foi, ele não tinha nenhum rápido bom. Olha isso, é só porcaria no rápido, mano. É só, ó, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Fire Fang, Ice Fang, Thunder Fang e ele também tem Bite, né? Aqui, ó, Bite. Só porcaria no rápido. E agora, com esse golpe aí, ele pode ser muito legal, porque ele tem carregados muito interessantes. Ele tem Body Slam, ele tem Weather Ball de Pedra, ele tem Earth Power, ele tem Scotch Sand, Areias Ardentes. Ele tem carregados muito legais. E se você for ver, o CP dele não é tão baixo. Ele chega a 3.488. Então, eu acredito que o Whippo Down, com esse golpe, pode aparecer na Master Premier. Já teve uma galera que usou antes? Usou, mas era meme. Agora, eu acho que ele pode vir legal pra Master Premier, galera. Eu acho que pode vir legal aí como counter de Metagross. E também de... Tem um match legal com Togetic, né? Porque tem, é... Stoney Edge, né? É um Weather Ball de Pedra. Então, pode ganhar de Metagross. É... Ele vai perder de Garadus. Mas é aquilo. O Garadus, muitas vezes, tem Dragon Breath. Não vai dar super eficaz nele. Ele vai lá, dá dois Weather Ball. Cobra o escudo do Garadus, provavelmente. Então, eu acredito que ele é um Pokémon com potencial. Também vai ganhar do Magnezone. Pra vir aí, pra Master Premier. Talvez, até na Ultra Premier, ele faça uma graça. Dependendo do que a galera tá usando. Mas, anota aí. Hippodown aí, 100%. Se você tem, eu acho que pode ser a chance dele dar aquele brilho. Não sei se seria melhor o Shadow ou o comum. Não vou fazer essa análise tão aprofunda. Mas é isso. Vambora. Eu acho que é só isso. E Palocendi entra naquele motivo também. Naquele sentido que eu falei. Que ele também tem Mud Shot. Então, eu acredito que o Palocendi não tenha muita vantagem de aprender esse golpe. Então, eu acho que o destaque vai pro Hippodown. Vamos lá. Mudanças de golpe. Vamos lá. Mudanças de golpe. Vamos lá. Osso Sombrio. Osso Sombrio é o ataque do Maruac de Alola. Se eu não me engano, esse golpe já era assim. Eles nerfaram. Eles tão querendo fazer uma volta do Maruac de Alola. Talvez aí pra essa própria Copa que eu falei. Que vai ser a Copa Remix. Eu acho que talvez o Maruac de Alola venha pra Remix. Ainda mais que tiraram o Umbreon e tal. Próximo golpe. Quebra-tele. Brick Break. É um dos piores golpes do jogo. E olha o que eles fizeram. Eles aumentaram a energia desse golpe. Eu vou fazer uma análise desse golpe aqui. Novamente no Game Press. Essa análise vai ser. E cara. Ele é um golpe que ele dá 40 de dano e dá 35 de energia. Se eles aumentaram a energia. Ele vai ser 40 de dano e 40 de energia. Puta que pariu. Que meme do caralho. 40 de dano com 40 de energia. Não dá dano nenhum. E cara. O que que pode aprender isso aí? Vamos lá. Pô. Isso aqui é meme, meme. Passa minha meme. Gogolt. Porra. Eu sei. Falinks. Eu prefiro o Super Pau do Falinks. Machoke. Vigorote. Eu acho que também não vale a pena. Por quê? Porque ele tá com 40 de energia. Se fosse 35 de energia. Fosse igual o Bory Slam. Talvez fosse melhor esse 40 de energia. Eu acho que fudeu ele. Hakamo. Hakamo. Ele já usava esse golpe. A gente tava usando o Hakamo na Copa Evolução. E também acho que na Copa Lutadora. Ele vem aí. Que a galera usa. Mas eu não sei galera. De verdade. De verdade mesmo. Eu não. Não acho que foi certo. Golete na copinha. Galera. Eu não acho que foi certo. Ele estaria aumentado a energia. Se não tivesse aumentado a energia. Talvez funcionasse. Ele diminuiu a defesa. Então ele é tipo um Poison Fang. Só que pior. Porque o Poison Fang tem 45 de dano. Ele tá só com 40 mano. Não acho que possa ser funcional. Quem vai aprender ele. Tem aqui embaixo. Que é o Komuo. Mas o Komuo tem Close Combat. Tá ligado? Tirar o Close Combat. Pra botar isso. Vai depender da situação. Porque tipo assim. Ele tem o Dragon Tail. Um golpe muito rápido. Muito forte no rápido. Então debuffar o adversário. Pode ser uma combinação legal. Mas sinceramente eu acho que infelizmente não vai ficar legal. Por causa desse aumento de custo de energia. Se fosse 35 sim. Golpe Cruzado. Aumentaram o dano no Golpe Cruzado. Quem tem Golpe Cruzado? Machamp. Machamp Shadow. Um Pokémon excelente aí. Que joga bastante na Ultra Premiere. Então vai vir forte pra caramba agora. E é isso. Aqua Tail. Aumentaram o seguro de dano no Aqua Tail. Vamos ver aqui o que tem Aqua Tail. Pra gente dar uma análise. Mais uma vez. Game Press. Ah que legal o Pauk. Abufaram o Pauk. Que legal. Tava precisando né. O Pokémon tava fraco pra porra. Abufaram o Pauk. Não é possível. Overkill. Overkill. Também com esse golpe. Muitas vezes a galera usa isso aí. No caso no Drapeon que eles usam. Então tão buffando o Drapeon. Na Copa Rissui. O cara usava o Drapeon. Ele dava o Aqua Tail. Ele tirava metade da vida do Toxicroak. Quase metade. E agora com certeza com dois Aqua Tail. Ele vai matar o Toxicroak. Então vai buffar o Drapeon. Vai ficar forte pra caralho. E muitas vezes também. O Drapeon chamava aí o Gastrodon. E aí dependendo agora. Ele vai dar um Crunch. E um Aqua Tail. Pode ser que ele cobre um escudo no Gastrodon. Então esse buff no Drapeon. É muito forte. Mais um buff aí no Dragaud também. Dragoné. No Dragoné nem tanto. Porque o Dragoné muitas vezes. Ele usa Body Slam. Na hora que ele usa o Aqua Tail. O cara já shielda mesmo. Que normalmente é porque é super eficaz. Mas aquilo é agora. Vai dar mais dano ainda. Tipo no Gligar. Essas situações. Vai dar um regaço. Mas o que tem interessante. Que o Fish. Rio sim. Que o Fish também. Basculinho. Acho que não. Acho que só. Por enquanto acho que só. Não tem muito o que falar. Barbouche na Copinha. Tem uns Pokémon de Copinha que usa. Mas eu não quero falar sobre Copinha. De verdade galera. Vamos lá. Mas aqui a gente pode ver que o Gudra vai aprender o Aqua Tail. Eu já sabia isso. Eu já tinha olhado. O Gudra prendendo o Aqua Tail. Antes o Gudra tinha água barrenta. Meme demais. Ele com o Aqua Tail pode ficar bem mais legal. Eu acho que ele pode vir aí na Ultra Premiere. Eu acho que ele é uma aposta. E o Gudra tem CP para jogar na Master Premiere. Apesar de que ele perde dos outros dragões aí. Mas então eu vou apostar no Gudra na Ultra Premiere. Vou dar uma aposta aí. Talvez até na Great ele entre. Porque ele também tem chicotinho. Então tem muito Mudboy na Great. Mas eu vou botar minha aposta no Gudra na Ultra Premiere. Mas eu acho que pode vir para a Great sim. Então essa buff do Aqua Tail bem interessante. E o Water Pulse. Mano. Olha o buff do Water Pulse. Aumentaram o dano. Diminuíram a energia. Aumentaram o dano. Diminuíram a energia. Vou dar uma olhada aqui no que tem o Water Pulse. Mais uma vez aqui. O Game Press. O Water Pulse. Agora o golpe está forte para um caralho. A gente não sabe se vai para 50. 55 de energia. A gente pode fazer uma simulação. Junto com o PV Poker. Porque ele mostra lá os golpes. Vamos lá. Vamos para o PV Poker aqui nos golpes. Carregados. Vamos fazer uma simulação do que ele pode ser. No caso ele está atualmente. Vai ter 80 de dano. Só que vão diminuir a energia. Então provavelmente ele vai ser um clone do Dark Pulse. E do Dig. Indo para 50 de energia. Provavelmente. Uma grande chance de ser o clone. Se for para 45. É muita coisa. Não seria sentido. Então vai ser um clone de Dark Pulse. E Dig aí. Seria 80, 50. Provavelmente vai ficar muito bom. Vamos para os jokémos que aprendem essa porcaria. E o que a gente pode ver aí. Que vai ser um potencial absurdo. Tem pokémos que não lançaram aí. Tipo. Palafim. Télion. Então não vou falar sobre isso. Skinner é muito papel. Armaldo é uma merda. Mega Slowbro. Ah o que é Mega Slowbro? Mega Slowbro na verdade é o Slowbro. Mas o Slowbro está com o Scald. Então eu acredito que seja melhor usar o Scald mesmo. Que é muito roubado. Vapor. Eu acho que meme. Isso aqui meme. O Auron. Terremoto é importantíssimo nele. Suicune também. É um que tem Scald. Slowbro que a gente falou. E aí vem o buff do Gastrodon. Galera. A galera estava usando o Water Pulse no Gastrodon. Para ele não tomar o wow de Drifblin. Porque botava Drifblin e não dava dano nenhum. Então. E o Gastrodon já ganhou um buff. Do Tapa de Lama. E aí agora a galera está bufando o Gastrodon de novo. Meu Deus do céu. Eu não sei o que eles querem com esse Pokémon. Então bufaram duas vezes seguidas o Gastrodon. Então eu acredito que o golpe vai ser para ele. O Sketch. Como eu falei. O Scald está muito forte. Mantine. Isso é muito bom no Mantine. Porque agora o Mantine realmente vai ser um Pokémon de água. Porque antigamente a galera usava o Mantine com As dos Ares. Raio Congelante. Bubble Beam. Que não dá dano nenhum. Então agora a galera vai usar o Mantine com esse ataque de água. Assim finalmente o Mantine vai ser um Pokémon de água. Então é uma aposta legal para o Mantine. Cara Lumine eu acho que não. Jogong eu acho que ele precisa muito do Furação. Eu não acho que a galera vai usar o Water Pulse. Se a Liu. A galera está usando na Copa Evolução. Se a Liu aí com o Water Pulse. Body Slam e o Water Pulse. Então é um buff para o Se a Liu. Pode ser que o Se a Liu apareça aí. Até Shadow Se a Liu. Eu acho que até na Great. Se tu duvidar ele aparece. Ou talvez até na Great Remix. Vamos ver Se a Liu. Se a Liu Shadow. O Liu ele tem Scald. Então acho que as mudanças são só nesses Pokémons aí. E... Do Water Pulse só isso né. E do... Do... Da porra lá que vai prender o Gudra. Que vai prender essa merda. Beleza. Agora a gente vai para os Pokémons. Vamos prender novos golpes. Gudra a gente já falou né. O Ateico veio super buffado. Empolion mano. Empolion com Wing Attack mano. Caraca mano. Empolion com Wing Attack. Ele vai conseguir farmar umas paradas. Ele vai fazer um estrago legal. Eu acho que com esse golpe. O... O... O Wing Attack não. Desculpa. Steel Wing. Nossa por que eu falei Wing Attack? Asa de Aça mano. Steel Wing. Nossa Wing Attack. Asa de Aça. O mesmo golpe que o Skarmor está usando. E eu acho que com isso o Empolion. Ele pode marcar agora. Eu sou o Counter de Dragão. Porque agora ele vai dar um golpe. Neutro em Dragão né. Neutro. E... Porque antes ele dava Waterfall. Não dava muito dano. E agora ele vai dar um golpe neutro com o Stab. Então eu acho que o Empolion pode carimbar. Eu sou o Counter de Dragão. Então eu acho que vai ser bem legal aí o Empolion com esse golpe. O problema é. Vai ser massacrado por Mud Boys né. Então dependendo da Copa. Ele vai usar com esse golpe sim. Então eu acho que dá pra... Apostar no Empolion com esse golpe aí. Numa Copa que tiver muito Dragão. E também. Super Counter de Fada agora né mano. Vai praticamente farmar a Fada inteira né. Talvez até farm né. Tem que ver aí. Fazer uma análise dependendo da Copa. Feraligator com Shadow Claw. Ó a galera falou muito do Feraligator com Shadow Claw. E... Ele veio. Vai aparecer com certeza na Ultra. E se duvidar ele consegue brincar na Great. E eu acredito que ele vai fazer dupla com Golizopod. Feraligator e Golizopod. Eu acho que é uma dupla bem legal. Duplo Shadow Claw da Ultra. Eu acho que vem com tudo aí mano. Com tudo. Feraligator usando Shadow Claw, Crunch e... Shadow Claw, Crunch e... Hedrocanhão. Golbo desde a comunidade. Acho que vem com tudo mano. Muito forte mesmo. Bem legal o Feraligator aí. Temos aí Galeide. Mano. Eles deram um P-Cycle Cut pro Galeide. O Galeide mano. Mano. Vai ser... Vai ser muito chato. Porque mano. O Galeide tem golpe de 35 de energia mano. Cara um golpe... P-Cycle Cut é o golpe que gera mais energia no jogo né. 4.5 por turno. Com um golpe... O cara tem... O cara tem tipo... É... Leaf Blade. É tipo o... O... Aquele esquilo escroto. Como é que é o nome daquele esquilo escroto? A porra... A porra do Greedent. Que tem Mud Shot e Body Slam. E taca 1 milhão de Body Slam. Vai ser a mesma coisa. Só que com Leaf Blade mano. Que é mais forte do que Body Slam mano. Isso aqui vai ser muito roubado. Eu acho que ele pode ser... O Galeide vai aparecer na Great aberta. Porque... Tem muito Mud Boy aparecendo. Ele vai... Chegou no Leaf Blade. Acabou. Deu o HK. E o outro golpe dele é Close Combat mano. Com o Stab muito roubado mano. Mano. E ele... Muitos Pokémons. O Galeide é um carregado só mano. Muito carregado. E cara. Ele vai chegar em dois muito fácil mano. Você vai estudar um e vai tomar o outro. Cara. Ele vai ser muito chato. Ainda mais quando ele beitar mano. Quando ele der Leaf Blade. Você estudar achando que é Close Combat. Eu acho que o Galeide vai vir muito forte. E Galeide como eu falei. É um Pokémon da Ultra Premiere. Que eu falei que vai estar completamente diferente. Vem com tudo. E olha agora. Isso aqui mano. Eles deram Water Pulse. Para o Arachnid. O Water Pulse que bufaram para caralho. E agora deu para o Arachnid. Que só tinha Bubble Beam. Mano. O Arachnid vem com tudo. Porque ele também é Super Counter de Mud Boy. Super Counter. Só que antes ele dava Bubble Beam. Então ele tinha uns match meio merda. Porque quando ele precisava. Quando a porra do zumbi dos insetos era resistida. Ele tinha que dar Bubble Beam. Que não dava dano nenhum. E agora dá muito dano. E se eu te falar. Que eu acredito que o Arachnid consiga ganhar. Até do Skarmory agora. Até do Skarmory. Eu acredito que o Arachnid consiga ganhar. Porque ele só vai tomar dano dos carregados do Skarmory. E o Skarmory ataca um golpe merda. Brave Bird não deve dar HK. E dois pulso. Provavelmente mate o Skarmory. Então acho que o Arachnid vem com tudo. Com tudo. De verdade. Vem para o meta gigante da Great. Gigante. Vai ser Counter. Eu acho que também. Eu não sei como é que é o match com ele. Com o Polivrete. Nem com a Nihilaype. A Nihilaype deve ser meio merda. Por causa do Shadow Ball. Mas estudando o Shadow Ball. Eu acredito que o Arachnid. Por causa dos status dele. São um absurdo. Vem com tudo. Mano de verdade. Esse Pokémon vem muito forte. Arachnid vem muito forte. Galera. Sério mesmo. Pode apostar nele aí. Que vai vir gigante nessa temporada. Cara. Tró poderá aprender agora o ataque quebra-telha. Eu estou quase certo que ele sempre teve esse golpe. Mas ele era meio meme né mano. O problema do Tró. Eu vou até analisar aqui ó. O problema do Tró mano. É ele não tinha Brick Break não mano. Ele tinha Low Sweep. O problema do Tró é que ele não tem ataque rápido. Tá ligado. Zen Headbutt Low Kick. São dois golpes rápidos horríveis. Tá ligado. Então não vai mudar nada. Eu acho que foda-se. Só que é pior do que o Tró. Também no mesmo motivo. Crocodile. Mano esse golpe não faz o menor sentido no Crocodile. Porque como a gente sabe o quebra-telha é o golpe que vai debufar o adversário. Então você teria que ter uma pressão de rápido forte. O Crocodile não tem pressão nenhuma de rápido mano. Ele é uma bosta. Se você for ver aqui. Na verdade ele até tem pressão de rápido com Mud Slap né. Eu falei que não tinha. Mas tem sim Mud Slap. Mas eu acredito que ele não tenha muito onde aparecer ainda. E ele tem Crunch tá ligado. Mano eu acho que eu prefiro usar o Crunch. Porque tem Stab tá ligado. Crunch e... Foda é chegar no terremoto né. Não sei mano. Não acho. Cara ele vai depender de uma Copa muito específica. Pra ele funcionar atualmente. Acho que não funciona em porra nenhuma. Crabraulia. É mais um Pokémon também. Bem meme. Não tem ataque rápido. Bom mano. Se você for ver aqui. Os status dele nem são bons. É Carabalho. Carabalho é o pré né. Tô falando do Carabalho e Nable. Os status dele nem são bons. É lutador e gelo. Mas olha os ataques rápidos dele. É Bubble sem Stab. Bubble e Rock Smash. Então pra ele funcionar. Ele teria que ter um rápido bom. Então eu acredito que nem com Copa. Uma Copa muito específica ele funcione. Porque com Bubble e Rock Smash é bem memezinho. Então não acredito que nada nessa temporada. Rakamoku já tinha esse golpe né. Niantic acertando. Já falei sobre isso. Como eu já falei. Digit e Dug Trio. Eu acho que ele já tinha esse golpe. Mas era Legacy. Agora vai aprender com TM normal. Mas Dug Trio é bem meme. O Gravely também já tinha esse golpe. E era Legacy. Mas acho que não dava nem pra aprender. Cara. O Gravely com esse golpe. Você vai ter que usar o TM Elite nele. Eu vou explicar porque aqui ó. Se a gente for ver no Gravely aí. Ele tem Rock Slide de TM Elite. Tá ligado? E o outro é Rock Blast e Stone Edge. Rock Blast não dá muito dano. É meio meme. Então provavelmente se você quiser usar o Gravely. Em alguma situação que encaixe Gravely. Vai ter que ser Mud Shot com Rock Slide. Tinha uma galera que tava usando o Gravely aí na Copa Evolução também. Mas eu não sei se é tão bom. Mas era tipo pra ser counter de tipo de voadores né. Tipo Golbat. Togetique. A galera tava usando o Gravely de Alola. Mas a gente que usava o Gravely comum. Muitas vezes o Shadow. Mas teria que ser Mud Shot. Rock Slide. E Dig. Pra funcionar. Mas não tem tanto potencial. Mas é uma aposta. O Golem eu acho que ele é piorzinho. Tá ligado? Então eu prefiro o Gravely. Teria que ser isso aí. Mas vamos ver. Esperar as copas aí. Um pouco do meta. Pra ver onde que ele pode entrar. Starme. Cara. Fez psíquico. Sai bem no Starme. O Starme tem status bem merda mano. O ataque dele é muito alto. Não. Não acho que vai fazer nenhuma graça. Talvez numa Copa Psíquica. Que nem tá tendo nessa temporada. Kirlia. Mano. Eu não vejo o menor motivo de dar golpe por Kirlia. Galera. O Kirlia só chega a mil de CP. Isso aqui é 100% do Pokémon de Copinha. Porra mano. Sério mesmo. Ficar levando a sério Copinha. Tá de sacanagem. A Copa mais meme do jogo. A segunda mais meme né. A mais meme é a Copinha Captura. É um Pokémon só de Copinha. Ele tem mil de CP. Não tem o menor sentido. Lilipe. Agora tem projeto de semente. Pra quem não sabe. Esse golpe já teve na Lilipe. Ele era um Legacy. Que nem TML te pegava. Ele era do Legacy de verdade. Tem golpes que nem TML te pegava. Eu vou fazer uma análise da Lilipe aqui. Só pra vocês verem. Aqui eu tô comparando Lilipe. Com o Kradilha. A evolução dele. Que tem a mesma tipagem. Cara. Se você for ver. A Lilipe. Ela tem menos status do que o Kradilha. Tá ligado. Sem contar que ela tem que ser upada até o level 50. Pra funcionar. Porém. Se você tiver um Lilipe 100%. Aí. Ela tem 100% com Best Buddy. Aí ela fica um pouquinho melhor que o Kradilha. Um pouquinho melhor. Só que ela não tem Rock Slide. Que nem o Kradilha. Tá ligado. Ela tem Ancient Power. Tá ligado. Eu prefiro Rock Slide do que Ancient Power. Por mais que o Ancient Power possa bufar. Mas Rock Slide é melhor. Né. Eu não vejo muito motivo de você fazer um Lilipe pra Grit. Mano. Acho que o Kradilha é bem melhor. Mano. De verdade. Só se você vai usar a dupla. Lilipe e Kradilha. Principalmente nessa Copa Maluca. Que tá rolando. Vai rolar aí. Essa Copa. Como é que é o nome dessa porra? Dessa Copa. Essa Copa de planta aí. Do caralho. É Floricultura. Sei lá agora. Florida. Não vejo muito motivo de usar Lilipe. A não ser que você use a Kradilha. Mas é que Lilipe também joga em Copinha. Né. Mas não vou ficar falando. E temos aí Gastrodon. Mais uma vez. Derem mais um golpe. Gastrodon. Que também já tinha Terremoto. Era um golpe Legacy do Gastrodon. Que não dava pra pegar com Temerite. Se eu não me engano. E agora vai dar pra pegar. Só que mano. Ele tem poder da Terra. Eu não vejo motivo de usar Terremoto. Até porque nerfaram Terremoto já. Então. Não vejo muito motivo isso aí galera. Então é isso galera. Finalizo aí com. Com esse vídeo. Sempre fica grande esse vídeo. Tentei falar bem rápido. A gente não teve certeza dos golpes. Mas. Falei aí umas coisas que eu acho que podem funcionar aí. Pra temporada. Que podem ser os Pokémons aí. Já falei. E é isso galera. Acabou essa porcaria. É nóis. Acabou. Tchau. Beijo. Beijo.